Música Salve salve rapaziadinha do canal, mais um vídeo, mais um Santos e um Minuto, tá? Vou trazer as últimas notícias do Peixe que aconteceram nesta semana E já deixa o like de vocês e já se inscreva no nosso canal, beleza? Não saiam daí, que logo logo voltamos com as notícias Juliano e William Bigode não são mais jogadores do Santos Eles acertaram essa semana a saída deles e eles não vão fazer parte do elenco do ano que vem de 2025, tá? Os dois acertaram em comum, acordo, né? Uma rescisão amigável e não são mais jogadores do Santos Já os laterais direito, Reiner e Rodrigo Ferreira também devem sair Só que esses devem ser emprestados, né? Ambos estão na lista lá dos que podem ser negociados por empréstimo E eles devem sair também do Santos E dando seguimento nas notícias boas, né? O Tero deve ficar O Santos tá conversando com ele pra renovar pra mais uma temporada E Gabriel Brazão, que o Santos já até anunciou, vai ficar até 2028 E sobre o treinador do Santos? Quem vem? Quem vem? Agora a bola da vez é Cuca Cuca ganha força aí nos batidores do Santos E nos próximos dias podemos ter alguma novidade Ficamos atentos aí e vamos trazer pra vocês Tchau Tchau